ae ae iiii entrei de ct oh não dei vaga de terra olha eu comprei 2x2 e eu jogo 2x2 eu vou roubar alpe de alguém que ta no chão então você vai jogar 2x2 agora ai do céu bater meu mouse na mesa o que acontece eu não ta clicando direito você quebra seu mouse ai não pode jogar mais o animal ah o cara tem uma pista de track fa dona bora lá que eu vou destruir nessa quero ver meu vídeo lá no youtube ah que vídeo eu já apaguei já apagou filma ele ai ai to tomando o tiro filma ele e me envia ah vai ficar lindo né então eu já rodei não dou conta que eu desce essa arma ah eu deixei o cara com 10 de vida ó matei no escuro ai tem um cara em o cara me deu o tiro aqui tu vai morrer eita tá cheio no escuro vei onde você ta olha lá o cara passando lá eita eita o tiro acertou ali ó entrando ali ó ó como é tudo ó os caras ali mais velho morreu ai o cara passando na minha frente morreu do nada eu não acertei um tiro nesse tio no vídeo eita tá vendo isso que dá os cara rushou tudo na beiga matei só um ah que absurdo ai como os cara é mito anda tudo junto e mata geral olha ó como o time é lixo ninguém só 3 cara que matou e eu tenho 2 assistentes então e o loxa eu tenho bastante e o loxa tipo das 5 kills do team 3 eu ajudei eu matei e ajudei nas outras 2 é porque eu sou foda cala a boca ah ta é uma omitagem impressionante como eu não dou conta de entrar atrás desse carro aqui mas é pudim cara não pera ai ah então acertei o caredo de scout e eu não volto aqui mais nunca opa que me faltou ele dei logo na cabeça eu não era o mesmo não em dhs não em de uso lá eu sou mito então os caras ninguém tem arma to aqui pra pegar uma arma ah tequei nossa tequei mais 2 nesse nesse round eu sou um mito você é quase deus no jogo eu sou né não eu sou um cara eu sou um cara eu sou um cara que eu tenho aqui rodou opa parece que nós é mito nossa que m4 foda cara meu deus olha na base um cara que m4 azuzona é eu ó tô vendo aqui ó é foda cara o mito quadro mais foda do brasil você achou no chão é eu peguei ele na varanda com um cadáver será que é de um cadáver o h é história e sai ruxando de p90 louco ruxa mesmo que te suca daqui mano e ela é nível E e tá entrando B hein Moisés eu diria que já entrou se eu não explodisse a cabeça dele tá entrando AB Moisés eu estou vendo a bomba caiu aqui o animal ruxou mesmo se eu exigir a porta que eu tô vigiando a janela não já tem no meio já tem que se ter no meio bro que delícia que delícia agora é só nós ir atrás sei onde já tá velho pã mais um eita deu uma lagada fodida aqui nossa você acha que foi só o C né C é alto lá na nossa EG nossa eu larguei tudo tá muito rico desgraça poucas eu não vou fazer feira de ciência não sou obrigado não vai ah não vai tadinho não vou seu sonho né falei no grupo para as meninas que as menininha tretante tava lá passando lá na praça ele tá na varanda em último eu não tava na base TR não não tá no meio ó é pegou a ALP vai pelo escuro baixo cê peraí ah deixa cê pegou uma ALP e tá bom com tudo cuidado com tudo cuidado pra ela não explodir a C4 é na verdade era só dar um tiro na C4 pra quebrar o detonador e ela não ia explodir mais ah é que cê é quase Deus né cê conhece as coisas agora conhece eu assisti a Mythbusters passavam televisão passavam televisão bem louco vôo gato ó o bang joguei só porque o tênis só pra cá vai ficar sem hora que cê vai invadir um lugar né é não paria até ela invadir um lugar né não paria até ela invadir um lugar né não pô que esse cara tacou ai tô cara lá eita você vai morrer já matou ai eu ia matar o cara tá bom botar no ar a bomba tá no ar tem inimigo lá mas cê cê pensa que cê me engana né moleque matei e 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 Eu queria aparecer primeiro. Eu acho que eu atinjo. Ó como tá um P90 aqui. Filho de uma desgraçada. Me acertou, véi. Ah, não. E eu tô legado, então. Não tô vendo nada, véi. O da direita tá pedindo, véi. Tá. Eu tô alinhado com o maluco. Você mata o homem, vai matar os dois. Ele jogou, eu vi. Fiquei vendo o banganeu. Ele correu? Claro que correu, né, Lucas. Só que tá com a bangue vazando a cara. Ah, não, véi. Eu tô muito vagado, Lucas. Mas tá na Deus. Deve ter passado o mundo. Ou não, tá na Basteca. Vai morrer. Essa desgraça aqui, sai. Tá só. Quatrocentos.